Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus Ah, vitorioso, vitorioso, hoje a voz de Deus precisa nos inquietar Precisa gerar mudanças significativas em nós Já vai abrindo teu coração agora, pra que ele fale com você hoje Mas antes, bora, vamos pra nossa missão Fazer com a voz de Deus, me ajuda a alcançar outros corações Vamos dobrar esse número, eu preciso de você, vai Hoje, envia esse vídeo pro máximo de pessoas que você pode Porque o mundo inteiro precisa escutar essa palavra hoje Todos precisam ser tocados, alcançados por essa palavra Compartilha, já se inscreve aqui no canal Se você é novo, seja bem-vindo Se você já tá rezando com a gente há mais de uma semana Bora, já se inscreve no canal Deixa o seu like Coloca aqui nos comentários, eu me abro Para escutar a Deus, para escutar a voz de Deus A palavra de Deus hoje está no Evangelho de Lucas Capítulo 7, de 31 a 35 Mas eu quero focar aqui com você nesse versículo 31 Naquele tempo, disse Jesus Com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem ele se parece? Eu quero destacar apenas esse versículo Porque ele tem uma capacidade imensa de nos levar a uma profunda reflexão Uma partilha Com quem hei de comparar essa geração? Ai meus amados, nós estamos em tempos difíceis Os tempos são maus E a gente precisa ter atenção a isso Levar muito a sério essas palavras de Jesus Porque elas ressoam Com uma urgência Nesse turbulento cenário do nosso mundo atual Os nossos dias estão sendo marcados Por uma inversão de valores muito grande O que era considerado certo Tá sendo visto como errado O que era visto como virtude, virtuoso Tá sendo deixado de lado à margem Estamos sendo assolados por essa tentativa de nos fazer Inverter a visão A humanidade tá enfrentando Uma encruzilhada moral e espiritual A depravação do homem Infelizmente Tá nítida Em muitos aspectos da nossa sociedade Essa depravação da pessoa A ganância, a corrupção, a indiferença, o sofrimento alheio Essa perda de empatia Que as pessoas estão São males terríveis que estão ameaçando Minar a nossa vida É uma época em que valores essenciais Respeito à vida, dignidade Cuidar do próximo Estão sendo negligenciados Estão sendo negligenciados Em prol de egoísmo De busca, de poder A tecnologia é uma ferramenta incrível Para muitos aspectos Mas muitas vezes Está sendo usada para disseminar Ódio, divisão, morte Contaminar nossas crianças Perturbar as famílias Mas é exatamente nesse momento de desafio Que a mensagem de Jesus vai ganhando mais relevância Mais poder Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos Para as nossas escolhas Com quem queremos nos comparar Eu me pergunto, Raquel Com quem você quer se comparar? Podemos escolher, nos parecer com aqueles que buscam a verdade A justiça, o amor Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece perdido Você é capaz de se manter fiel Íntegro Perseverante na santidade Mesmo quando todo o resto parece estar indo na direção contrária que você Lá no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa Em meio a tudo isso Nós podemos ser a voz de consolo A voz de força A mão estendida Que oferece compaixão O farol Que guia outros na escuridão Mais do que poder É nosso dever de cristãos Amados, precisamos buscar referências Que nos inspiram Que nos alimentam Precisamos ler mais sobre a vida dos santos Precisamos deixar que eles nos inspirem uma vida de verdade Às vezes você está gastando tanto tempo com redes sociais Vendo coisas inúteis Fúteis Mergulha, inspira-te em coisas que te levam para a verdade Para a coragem, para a entrega A fala de Jesus hoje nos provoca E precisa nos inquietar Ela nos alerta sobre a nossa missão nesse mundo Que está em constante mudança E cada dia é mais longe dele Diante dos desafios A gente tem algumas opções Qual será a tua escolha, filho? Qual será a tua escolha, minha amada? Qual será a minha escolha? É no dia a dia Nas pequenas decisões Senhor Eu nasci para te chamar de Deus Eu nasci para te chamar de Pai E andar ao seu lado Pensa nisso Senhor Desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Pensa nisso Mas todo dia o pecado vem E me chama Todo dia as propostas vêm Ah, elas vêm E me chamam Todo dia vêm as tentações E me chamam Todo dia o pecado vem Mas qual é a sua escolha? Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Já morri pra mim Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amiga de Deus Eu escolho o Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Isso é tão sério Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus No meu trabalho Na minha casa Todo dia Em todas as escolhas Agora eu vivo a vida de Deus Senhor, nós suplicamos Que a Tua força esteja sobre nós Ajuda-nos Ajuda-nos a sermos fiéis Ajuda-nos a dizer o sim Quando tantos nos perseguem Quando tantos riem Quando tantos Se dizem até cristãos Mas estão indo pra outros lados Quando tantos Se dizem às vezes até referência Mas estão indo pra outras direções Senhor Me ajuda a ser fiel Fiel nos meus propósitos Fiel No Teu chamado Vai pedindo essa graça Eu não quero me comparar A essa geração depravada Que de pouco a pouco Que de pouco a pouco Senhor, essa fumaça Do mundo Vai entrando Quantas famílias Que começaram bem Quantos que começaram bem E hoje já estão aí Marcando o seu corpo Marcando o seu corpo Com tantas coisas Deixando a sua alma Se escurecer Deixando o seu coração Se esfriar Se esfriar no amor Senhor Senhor Senhor, vem Socorra-nos Para que não sejamos Contaminados Protege-nos, Senhor Das tentações Que todo dia Vem Eu quero ser fiel Eu quero ser fiel Protege-me de mim Mesma, Senhor Dos maus pensamentos Dos maus desejos Porque eu quero Mas todo dia O pecado vem E me chama Todo dia As propostas vêm E me chamam Todo dia Vêm as tentações E me chamam Todo dia O pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho Ser amigo De Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri Pra minha vida Agora eu vivo A vida de Deus Declara Eu escolho Deus Eu escolho Ser amiga De Deus Eu escolho Cristo Todo dia Em todo Meu dia Em todos Os momentos Agora eu vivo A vida A vida de Deus A vida de Deus Dá-nos essa graça Nesse dia Hoje, Senhor Inquieta-nos Com essa pergunta Com quem Hei De comparar Esta geração Eu escolho Me comparar Contigo, Senhor Mesmo que me custe Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Amém